Ah, furada pra caramba, pô. Agora eu tô com medo de não ter passagem pra amanhã aqui no Bucaram, aí, nessa bola. Pega a transfer, pô. Carro de transfer? Oi? Pega a carro de transfer? Eu não sei, pô, a estudada que eu pego, isso daí. Eu conheço, pô. Eu tenho crédito. O que que eu faria? Eu vou ver se eu vou dar pra você ficar lá. Não tem nada de grana, pô. Não tem nada de grana? Tem, tem. Eu vou pôr em crédito e pegar o transfer, não vai pagar nada, pô. Não paga nada pelo carro, tá ligado? Tá ligado? Já pegou o carro transfer? Não, nunca peguei, mas o cara comentei comigo que... E era pra ter... Se eu puder pegar o carro, ele era pra turma, não era de graça. Mas eu prefiro de ônibus, cara, eu não sou me segura ainda não, né? Não, é que eu dirijo aqui. Só lá em frente, tá ali. O que vai ser? o que é isso? você vai lá? você vai lá? vai? vai lá? vai lá? vai lá? vai lá? vai lá? vai lá? foi só que foi lá? foi lá? monta-o foi lá? foi lá? é porque foi lá? bem... foi lá? é uma coisa boa foi lá ... ... ... o que está dando no lugar? é que está mal no lugar o que está dando no lugar o que está dando em casa é só que está dando em casa é só que isto e sim é só que estou dando em casa ele pesta-lo óbvio oi, vizinho oi ela se ela tira o que está dando em casa O que é isso? Não, vamos virar, vamos virar. Pegou? Júlio, escute, buquem a passagem pra amanhã, agora, por favor. Porque eu comecei a passagem pra amanhã. Ou, pra época, pra amanhã. Tá no visual voz, assim, escute. Não é porque eu tenho um gado intencional. Mas acorda, Bruno. Nem que seja necessário isso. Você pode talvez Eu sei o vídeo qualquer coisa. Tudo bem, tudo bem. Pegou, graças a Deus! Não, pegou, nós vamos mandar ele pintar agora pra ver o que quer. Quando a gente vai bucar alguma coisa, a gente pega o de baixo ou de cima o número? Tá tudo isso? Tá tudo isso? Tá tudo isso? Tá tudo isso? A gente vai estirar. Ah, pagou o último traço? A gente vai ter o cabelo lá pra cá. Mas vai conseguir usar a cara, porque tem que ter o número de traço, tá ligado? Ah, tô ligado, o código de segurança do Caio, muito bom? Três minutos. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.